incisória, de fato, o grande objetivo da ação incisória é desconstituir a sentença. Então, quando eu faço uma ação incisória, o que eu quero, na verdade, é desconstituir uma sentença, eu quero invalidar essa sentença. Então, existe ainda a ação incisória. Legal, né? Então, agora todo mundo está sabendo aqui os graus de jurisdição. Nós temos três. Três graus de jurisdição e já sabemos as peças. Inicial, petição inicial, começo de tudo. Citação, o sujeito é citado, o réu é citado para se defender. Cuidado que citação é o primeiro ato, o sujeito é citado para conhecer o processo. Depois, o andamento do processo é chamado de intimação. São publicações que saem e a gente precisa cumprir. Combinado? Segundo grau, acordo, tribunal de justiça, recurso de apelação, o agravo de instrumento. E temos aí o recurso especial extraordinário de terceiro grau. Tá bom? Existe audiência. No Brasil, nós temos, no Código de Processo Seguro, nós temos quatro audiências. Existe audiência, chamada audiência de conciliação e mediação, que só serve para fazer acordo. Normalmente, não é um juiz que vai fazer essa audiência. É um conciliador. Ou seja, é uma audiência que a gente tem que esquecer, que é advogado, advogada, tira a gravata, baixa o tom, baixa o ego. E vamos lá para tentar fazer o acordo. Ninguém é obrigado a fazer o acordo. Audiência de conciliação é uma audiência mais simples. Não é uma audiência que vai entrar no mérito. Segunda audiência que nós temos é a audiência chamada audiência de... Essa audiência é muito importante. É a mais importante. Instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento é uma audiência bam, bam, bam. Porque esse é o ideal que a gente leve testemunhas. Levamos testemunhas para que sejam ouvidas. Testemunhas vão testemunhar os fatos. Prova oral. E as partes, o autor e o ré vão falar nessa audiência também. Então, é a segunda audiência que nós temos. Uma terceira audiência que nós temos no processo civil, no direito civil, é a audiência chamada audiência de justificativa ou justificação. É uma audiência que é marcada, agendada, para o juiz tirar algumas dúvidas, para entender se a posse é velha, a posse é nova. É uma audiência que acontece para que o juiz, a juiz, o poder judiciário, decida se vai dar liminar ou não nas ações processórias. E existe a última audiência, que é chamada audiência de saneamento. É uma audiência de saneamento. Essa audiência, na verdade, ela serve para quê? É uma audiência para sanar dúvidas antes do juiz julgar. Então, são quatro audiências que existem na advocacia civil, na advocacia do direito imobiliário, no direito do consumidor. São quatro audiências que podem acontecer. Combinado? Correto? Legal. O que eu quero que você saiba também? Nós temos no Brasil três procedimentos. O procedimento judicial, chamado procedimento comum. O procedimento judicial, chamado especial. E o procedimento judicial, chamado procedimento de execução. Então, professor Juro, o que é procedimento? Quando você contrata TV a cabo, você vai escolher o pacote. Você vai escolher um pacote de serviços. Você vai escolher um pacote de 200 canais, outro pacote de 100 canais, outro só da TV aberta. Não tem isso? Vai ficando mais caro quanto mais canais. O poder judiciário é isso. Quando eu vou usar o poder judiciário, eu preciso parar, respirar e ver para onde eu vou. Qual procedimento eu vou usar? Nós temos três. Procedimento comum é o mais usado. Procedimento comum. Procedimento comum é aquele mais usado, mais demorado, porque o outro vai ser citado, vai apresentar uma contestação, uma defesa. É o mais comum, mais demorado. Procedimento comum é o mais utilizado, é residual. Quando dá para usar o segundo procedimento, o comum é o primeiro. O segundo é a execução. Eu só não uso o procedimento de execução quando não dá. O procedimento de execução é o procedimento que eu vou usar com o objetivo de resolver rápido, porque a execução não tem aquela fase de conhecimento demorada antes da sentença. O procedimento de execução eu já vou no segundo tempo. Não preciso da sentença, eu já vou cobrar. Então, cuidado. Execução é o procedimento mais rápido e o melhor de todos. A gente só usa quando não dá. O procedimento de execução nós vamos usar toda vez que a gente tem um contrato assinado. Um contrato assinado, duas testemunhas, o comprador, o vendedor, os contratantes têm que assinar e duas testemunhas. Aí eu posso usar o procedimento de execução porque eu tenho um título executivo extrajudicial. Quando eu não tenho título executivo extrajudicial, não dá para usar o procedimento de execução que é o melhor, mais rápido. Dá para bloquear a conta, penhora online, bloquear um carro. É diferente. O terceiro procedimento, eu falei do primeiro, procedimento comum. O terceiro é o procedimento, o primeiro é o procedimento comum, o segundo é o procedimento de execução e o terceiro é o procedimento especial. Procedimento especial são algumas ações que eu tenho no Código de Processo Civil e eu vou usufruir dessas ações porque alguma coisa é diferente. Algum prazo, alguma regra, algum pressuposto. Por isso é chamado especial. É um procedimento diferente. Nós não temos muitas ações de procedimento especial, mas quando eu vou no Código de Processo Civil, a partir do artigo 515, eu tenho lá a ação de exigir contas, é procedimento especial, exigir a compensação, as contas, a prestação de contas de alguém, as processórias, é procedimento especial, reintegração, manutenção, interdito prebitório, demarcatório, divisão de terras, é procedimento especial. Então, são ações que alguma coisa tem de diferente, elas são tratadas como especiais dentro do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele cuida da parte processual, prazo, sentença, ou seja, é o manual de como usar o fora. O processo civil é o manual de como usar o fora. Direito civil é o direito propriamente dito. O que é um maior, menor, capacidade, o que é um divórcio, separação. Então, é isso. Nós temos ainda, gente, o Juizado Especial Civil, o GEC, eu quero que você entenda. É o antigo Pequenas Causas, o GEC. O GEC é o órgão judicial, ele é do Poder Judiciário, mas é com base numa lei. Seria um procedimento especial. Seria um procedimento especial. A Lei 9.099, de 1995, tem como principal objetivo analisar e julgar ações menos complexas, que não superem o valor de 40 salários mínimos. Então, eu posso usar o Juizado Especial Civil, desde que não trapasse o valor da causa. A petição inicial é a regra do jogo, tem que ter valor da causa. Não trapasse a 40 salários mínimos. Por isso, é chamado de Pequenas Causas. Até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. De 20 a 40, eu preciso de advogado. O Juizado Especial Civil, o GEC, é questões cíveis, mas tem o GCRIM, questões criminais. Crime de menor potencial ofensivo. Para que serve o GEC? Então, vamos lá. O Juizado Especial, o GEC, o Pequenas Causas, antigo Pequenas Causas, é um órgão de importância para a solução de demandas decorrentes de relação de consumo, relações de consumo. Comprei alguma coisa, não entregou. Comprei venda na internet. Relação de consumo no geral, relação de consumo é o que a gente faz todo dia. Compre alguma coisa no mercado, uma construtora, relação de consumo. O GEC, o Juizado Especial Civil, ele trata muito dessas relações de consumo, mas também em caráter de exceção de outras situações, como locação, também trata disso. Bater no teu carro. Você não precisa contratar o advogado se o valor que você quer cobrar daquela pessoa que bateu ou é menor que 20 salários mínimos. Então, dá para trabalhar nesse sentido. Quais são, quais causas podem ser solucionadas no GEC? Podem ser solucionadas no GEC ou pequenas causas. Causas que não trapacem o valor de 40 salários mínimos vigente, nacional, não é estadual. Ou seja, caso o pedido seja superior a este, a 40 salários mínimos, a parte interessada tem duas opções. Ou reduzir o valor da causa, da pretensão, no valor limite, no sentido de que não exceda o limite, o valor máximo de 40 salários mínimos, ou contratar um advogado para ir representá-lo e ingressar com uma ação que ocorrerá na justiça comum, fora do GEC. Onde deve ser proposto o processo no Juizado Especial Civil? O processo, gente, no Juizado Especial Civil e Pequenas Causas, ele deverá ser proposto no domicílio do consumidor ou do réu. A escolha do consumidor, de acordo com o artigo 101, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor, ele que vai escolher o GEC mais próximo da casa dele ou onde está localizado o réu. No caso, no estado de São Paulo, Pernambuco, os processos referentes às relações de consumo que não ultrapassam a 40 salários mínimos podem ser distribuídos junto aos fóruns e acontecem em outros lugares também. No sistema, você vai mandar direto para o GEC. Quando você não tem advogado, vai lá no próprio GEC, no Juizado Especial Civil, e você faz isso lá. Tem Juizado Especial Civil até com VNA da faculdade, né, gente? Tem, tem sim, ainda tem, já teve muito mais. Outra pergunta que é comum, quem pode ajuizar uma ação perante o Juizado Especial Civil? Então, podem ser autores de uma ação proposta no Juizado Especial Civil às pessoas físicas maiores de 18 anos. Então, note aí, pode propor uma ação no Juizado Especial Civil pessoas físicas, naturais, maiores, maiores de 18 anos. Essa é a regra. Mas tem exceções. A exceção às microempresas, associações cíveis de interesse público e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Então, caráter de exceção, empresa pode, microempresa, tá? Não dá para errar, hein? Legal, né? Vamos lá, tomar a minha, hein? Toma a sua também. Vamos lá. Outra pergunta que é muito comum é quem não pode ser réu nas ações ajuizadas no Juizado Especial Civil? Então, isso também é importante. Não podem ser réus nas ações junto ao Juizado Especial Civil as pessoas jurídicas de direito público. Não pode, tá? Então, não podem ser réus nas ações junto ao Juizado Especial Civil. Eu não posso usar o Pequenas Causas contra pessoas jurídicas de direito público. União, União Federal, Banco Central, as empresas públicas da União, Caixa Econômica Federal, dentre outras também. Então, atenção em relação a isso. Isso é importante também. Atenção. As sociedades de economia mista podem participar. Ok? Então, atenção aqui. A União e o Estado do município não podem. Não pode. Mas as sociedades de economia mista podem participar, sim. Exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, tem exceções aí. Eu preciso de advogado? Então, volto nesse assunto de novo. O acompanhamento de um advogado nas pequenas causas, o Juizado Especial Civil, não é obrigatório até 20 salários mínimos. Não é obrigatório nas ações com valores inferiores a 20 salários mínimos nacionais. Passou de 20 até 40, é obrigatório. Portanto, o consumidor pode ingressar diretamente com uma ação no Juizado Especial Civil sem advogado, desde que não ultrapasse a 20 salários mínimos. Isso seria muito, hein? Importante isso. E também eu trago para você que, assim, as ações onde o valor supere os 20 salários mínimos, a presença de um advogado é obrigatória, de fato. Então, também é obrigatória a contratação de advogado quando eu vou usar o Juizado de 20 até 40 salários mínimos. Então, conforme eu já tinha falado, é isso. Cuidado. O Juizado Especial Civil também pode propor recurso. Só que o recurso tem outro nome. Lembra que eu falei que o nome do recurso de uma decisão que eu não concordo, definitiva, não é recurso de apelação? No Juizado, o recurso tem outro nome. Recurso e nominado. E o prazo também é outro. Não é 15 dias, é 10 dias. Você precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Então, tem recurso no Juizado Especial Civil. Cuidado. O Juizado Especial Civil não tem perícia. O Juizado Especial Civil não tem citação por edital. Ok? Outra pergunta que foi feita aqui. Professor Júlio, como ingressar com um processo sem advogado? Juizado Especial Civil. Até 20 salários mínimos. Outra pergunta que foi feita. Onde é ajuizar o processo no Juizado Especial Civil? A competência do Juizado Especial Civil é até 40 salários mínimos no fórum próximo da sua casa. Então, atenção. Outro ponto também. A propositura do processo no Juizado Especial Civil, o processo é proposto com a apresentação do pedido, que poderá ser oral ou escrito. Então, é mais simplificado. Na primeira hipótese, basta o interessado comparecer à Secretaria do Juizado Especial Civil, o atendente vai reduzir a escrita. Ele vai falar e o atendente vai reduzir a escrita. Por isso, não tem advogado. Na segunda hipótese, que nós falamos aqui, o pedido pode ser escrito. Então, eu posso, mesmo sem advogado, fazer minha petiçãozinha e levar no fórum. Então, o interessado pode comparecer ao Juizado Especial Civil, munido da ação que será protocolada e devolvido ao autor. Então, também isso é importante. Os pedidos, gente, sempre deverão constar. Nome, qualificação, é a regra da petição inicial. Toda petição inicial tem que ter isso. Nome completo, qualificação, que é brasileiro, estado civil, profissão, etc. E o endereço das partes, mais um e-mail. Fatos, fatos são os fatos do que ocorreu, o resumo do que ocorreu. Fundamentos jurídicos é o artigo que você está usando para o processo. E o pedido é o que você quer. De forma sempre sucinta, resumida. O objetivo, também tem que aparecer ali na ação. O objetivo, o que você pretende com a ajuda da justiça. E o valor da causa não pode faltar também. O valor da causa também não. As provas no Juizado Especial Civil, gente, também é outro assunto importante. O interessado deve anexar, junto ao seu pedido, cópias de todos os documentos relativos ao caso. Tais como os recibos, notas fiscais, contratos, orçamentos, etc. Se existir testemunhas, o interessado também deve informar, no Juizado Especial Civil, seus nomes e o endereço também, respeitando o limite máximo de três. Juizado Especial Civil, três testemunhas. Dá para levar na audiência de instrução e julgamento. Nas outras audiências, precisa tomar cuidado, porque na justificativa eu posso levar a testemunha também. Na audiência de assinamento em regra, não. E audiência de conciliação, não há que se falar em testemunhas. Caso o interessado tenha receio de comparecimento espontâneo da testemunha na audiência, o mesmo pode solicitar à secretaria que sejam intimadas no prazo de cinco dias antes da audiência. Bom, isso é importante. A audiência pode ser presencial ou online. Ou seja, o sistema do TJ, cada estado tem o seu, manda lá o link, você entra, acessa e consegue fazer audiência online, que eu acho perfeito. Na minha opinião, diria mais existir audiência presencial, a não ser na criminal. Mas acho que a audiência presencial só perde tempo, gente. Só perde tempo na área cível, né? E consumidor também. A audiência de conciliação no Juizado Especial Cível, entrando um pouquinho nela, assim que ocorre, de fato, a distribuição do processo, ou da entrada no processo, será marcada a data da audiência de conciliação. E na audiência de conciliação, o conciliador esclarecerá as partes sobre a vantagem de fazer conciliação, existindo um acordo entre as partes envolvidas, o conciliador, conciliador, conciliadora, ou mesmo, será feita uma ata, e essa ata será homologada, um acordo, o juiz vai homologar, o juiz de direito vai homologar, e essa ata homologada, ela constituirá a sentença definitiva. Então, ou seja, por sentença definitiva, entende-se que a sentença, que não poderá mais ser alterada, e que não admite a interposição de recursos, porque resolveu ali. Atenção, ponto importante que eu quero que você saiba aqui, no curso e na aula. É obrigatório a presença do autor na audiência de conciliação? Sim. Caso o mesmo não compareça na audiência, o processo será extinto, tá? Então, ah, sou autor, o contrato de advogado, não preciso ir. No juizado, será extinto. O resultado, a resultado para o réu que não comparecer na audiência, então o autor, o processo será extinto no juizado. Se o réu não aparecer na audiência, de conciliação do juizado especial civil, acontece a chamada rebelia. O que é a rebelia? Fica com razão o autor. Não que ele ganhou o processo, não é isso. O processo vai ser analisado, mas leva a uma grande vantagem. Ocorreu a rebelia, não teve interesse em se defender. Prevalece, existe uma presunção que o autor está falando a verdade. Ou seja, os fatos narrados para o autor serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar de convencimento do juiz, e a sentença será proferida imediatamente. Pode ocorrer antecipação da sentença, tá? Então, isso é importante também. A audiência de instrução e julgamento, gente, no juizado especial civil. Não obtendo êxito na audiência de conciliação, ninguém é obrigado a fazer acordo, será marcada a audiência de instrução e julgamento. E essa, sim, é feita por um juiz, juíza, e essa, sim, é ter que levar as testemunhas, a qual o juiz ouvirá as partes e analisará as provas apresentadas, julgando, ao final, o processo. Atenção, isso é importante. O não comparecimento do autor à audiência de instrução e julgamento acarreterá, sim, na extinção da ação. Então, outro ponto importante. Mais um ponto que eu quero trazer para você. Sentença no juizado especial civil. A sentença, ela será elaborada por um juiz de direito e deve conter, sim, toda a fundamentação que a levou ao convencimento. Então, isso é importante. Existindo condenação no juizado especial civil, a sentença deverá expressar o valor. Então, ponto importante. E outra dica também. A sentença, gente, ela põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição. A primeira instância. E somente condenará o vencido no mesmo, né? Em custas e honorários do advogado. Então, importante isso. Nos casos de ativência de má fé. Então, importante. Gente, cuidado. Tem honorários advocatícios pactuados. Você combina com o advogado. Tem honorários advocatícios por êxito. Ação trabalhista, previdenciário, cível, não tem ação por êxito. Advogado que cobra por êxito na ação cível, gente, desculpa, não sabe nem o que está fazendo. É verdade. Não existe êxito no ramo cível. Quando você perde a ação, se não tem ação gratuita, você tem que pagar sucumência para o advogado que ganhou, que pode chegar a 20%. Então, sucumência tem que ser explicada, tem que saber o que é. Honorário de sucumência é honorários que você paga ao advogado que ganhou a ação se não tem justa gratuita. Se tem, não há o que falar em sucumência. Voltando aqui no recurso do Juizado Especial Cível, eu me adiantei, eu falei do recurso inominado, 10 dias o prazo, então é o único recurso que nós temos no Juizado Especial Cível, tá? O recurso no Pequenas Causas, o recurso no Juizado Especial Cível deve ser interposto sempre no prazo de 10 dias contados a partir do conhecimento da sentença. Detalhe, para propor recurso, no Juizado Preciso de Advogado. O recurso deverá ser apresentado por escrito e será julgado por uma turma composta por três juízes togados de primeiro grau de jurisdição, ok? Atenção, é importante saber que para a interposição do recurso do Juizado Especial Cível, então como eu já falei, precisa da representação do advogado, é obrigatório. Recurso extraordinário no Juizado Especial Cível. Cabe recurso extraordinário no Juizado Especial Cível das decisões proferidas pelo Colegiado de Juízes do Tribunal ao Supremo Tribunal Federal, o STF, no caso de violação à Constituição Federal. Outro ponto que eu queria falar para você, execução do Juizado Especial Cível, cumprimento de sentença, quando eu ganho, eu preciso cobrar. Então eu vou cobrar aquilo que eu ganhei na sentença, é uma peça que chama cumprimento de sentença, senão nada acontece. Nos casos em que a sentença não for cumprida, voluntariamente pela parte vencida, o vencedor poderá solicitar a execução forçada da decisão, ou seja, promover o processo de execução, cumprimento de sentença no mesmo lugar onde tramitou o processo. Se mesmo assim o vencido não cumprir a obrigação, o vencedor poderá requerer, isso é importante, a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e ganhos em valor a ser arbitrado pelo juiz. Despesas não pequenas causas, isso é importante. Despesas como processo no Juizado Especial Cível. Não existe despesas, não são devidas despesas. No processo do Juizado Especial Cível não tem despesas. Você não paga taxa judiciária, você não paga citação, você não paga nada. Não paga nada. As despesas não pagam. Não existe despesa no Juizado Especial Cível, salva para recorrer. Então, não são devidas despesas com processo no Juizado Especial Cível, na primeira instância, as despesas comuns com processo, que é a citação, ultimação, taxa judiciária, ou no horário de advocatício. É somente em segundo grau que haverá necessidade de pagamento dessas despesas. Então, o segundo grau tem. Em segundo grau, paga taxa recursal. Os honorários sucumências, os honorários do advogado, os honorários sucumenciais, o advogado que ganha a ação, se não tem justa gratuita, apenas serão devidos quando o recurso for julgado improcedente, a parte que perder, e serão arbitrados pelo juiz em 10 a 20% do valor da condenação. Atenção, na nossa legislação, ela acaba desestimulando o recurso meramente protelatório, ok? Juizado Especial Cível, eu falei aqui, justiça estadual, outra coisa que eu quero contar para vocês aqui. Nós temos três graus de jurisdição, concorda? Primeiro grau, juiz, sentença. Segundo grau, desembargadores, acordam. Terceiro grau, ministros, acordam. Três procedimentos, procedimento comum, especial e procedimento de execução. Por fora, nós temos o procedimento especial do juizado. Mas nós temos duas justiças, gente. Eu não sei se você parou para pensar, mas tem a justiça federal e tem a justiça estadual. Nós usamos, o mais comum é a justiça estadual. Nós usamos a justiça estadual. A justiça federal é exceção. Nós só vamos usufruir da justiça federal quando existe a competência obrigatória para usar a justiça federal. Ou seja, quando eu estou processando ou sendo processado por alguém da União. Então, fazendo algo contra a União. Então, vou usar a justiça federal, tá bom? Existe o Juizado Especial Cível. Legal, você está craque. Mas existe também, anote aí, o Juizado Especial Federal. O JEF. O JEF. J-E-F. Da mesma forma que o Juizado Especial Cível existe, existe o Juizado Especial Federal. O JEF. E é destinado a causas de menor gravidade também. Entretanto, existem algumas diferenças entre essas duas instituições. Vamos chamar de instituições. O Juizado Especial Federal processa e julga causas federais. Somente causas federais. Cujo valor, atenção, não ultrapassa 60 salários mínimos. Então, o JEF da Justiça Estadual, 40 salários mínimos. O JEF, ou seja, o JEF da Justiça Federal, 60 salários mínimos. Então, nós temos aí 20 salários mínimos a mais. O limite do JEF estadual, 40. O limite do Juizado Especial Federal, 60. Tá bom? 60 salários mínimos. Nos processos federais do Juizado Especial, podem ser réus ou autores à União, autarquias, que é um grande exemplo, INSS, o Banco Central, fundações e empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, e assim podem ajuizar a ação pessoas físicas, também microempresas, empresas de pequeno porte também. Por outro lado, as partes no Juizado Especial Federal podem designar representantes que não sejam advogados para representá-los. Ou seja, no Juizado Especial Federal, você pode fazer uma procuração para alguém que não seja advogado. Pouca gente sabe disso, mas é uma realidade. Combinado? Pode estar craque. Então, você não erra mais. Então, legal. Você já conhece agora o Poder Judiciário. Quando eu tenho um processo, vai sair as intimações. A publicação é no sistema do advogado junto à OB. E o advogado vai cumprindo as publicações. Então, um técnico jurídico, um analista jurídico, ele pode trabalhar num escritório de advocacia, onde ele vai tomar conta das publicações. Ele vai entrar no site da OB, vai digitar lá o cadastro, login e senha, vai entrar. E aí aparece todo dia que tem publicação. Tem dia que não sai, tem dia que sai muitas. É assim. Você vai imprimir ou vai separar numa pastinha, se usa o drive ou um sistema, e aí o advogado vai cumprir esses andamentos. Você que é analista e técnico, judiciário, dependendo da sua experiência, você vai fazer as peças simples, né? Peças de juntadas, de documentos, peças pedindo alguma coisa. Você vai aprender também a tocar o andamento, tá? Então, isso é importante. Sempre ser organizado. Não pode perder prazo. Prazo é algo perigoso. Então, tem que anotar numa agenda ou ter um sistema. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Tem prazo, tem que cumprir prazo. Perder o prazo, a coisa complica. Então, isso é importante. Isso é o poder judiciário, né? Isso é o poder judiciário. Nós agora sabemos como que funciona o poder judiciário. De fato, fica muito mais fácil ser um analista, ser um técnico. Agora, eu preciso entender os cartórios. Cartório é o Tribunal de Justiça. Cartório é a delegação do Tribunal de Justiça. Cada cartório tem a sua atribuição. Quando eu falo de cartório, nós temos vários cartórios, né? No Brasil. Cartório, ele é delegação do Tribunal de Justiça, ou seja, o oficial de cartório. Ele passa num concurso público, ele vira oficial de cartório, registrador, tabelião. E ele monta a equipe dele, CLT. Que esse curso proporciona a você também a ter uma formação pra poder trabalhar no cartório. A ideia é que você possa trabalhar em imobiliária, cartórios. Essa é a ideia desse curso, né? Você pode prestar serviço para cartórios imobiliários, advocacia, construtoras, jurídicos, departamentos jurídicos. Então, essa é a ideia. Quais são as atribuições dos cartórios, de cada cartório? Então, vamos lá. Nós temos vários cartórios diferentes e não podemos errar. Os serviços prestados pelo cartório de registro civil... O cartório de registro civil faz o quê, professor Júlio? Os cartórios de registro civil são responsáveis pela prática de atos de registro. Registro de nascimento, casamento, óbito, entre outros. Então, eu preciso de uma certidão de óbito, cartório civil. Eu preciso de uma certidão de casamento atualizada, cartório civil. Uma certidão de nascimento atualizada, cartório de registro civil. Ok? Então, cartório civil. Vai arquivar isso. Certidão é pública. Todo mundo tem acesso à certidão, hein? Não é só a parte. Só consigo a certidão minha com o meu RGSPF. Não, é pública. Pública. Qualquer pessoa pode ir lá solicitar. Lembrando que hoje a gente faz tudo pela internet. Além dessas certidões, desses cuidados registrados que o cartório tem em registro civil, ele também cuida das averbações, anotações e fornecimentos também de certidões desses atos. Ok? Então, não dá pra errar. Combinado? Não dá pra errar. Vamos lá. Outro ponto aqui também. Cartório. Quais são os serviços prestados pelo cartório de registro de títulos e documentos? Vamos lá. Não vai confundir, hein? Registro civil, a gente já falou. Estamos no segundo cartório. Qual que é a atribuição desse segundo cartório? Você sabe qual que é? Então, vem comigo. Esse segundo cartório, os cartórios de registro de títulos e documentos, esse é o nome, cartórios de registro de títulos e documentos, têm funções diversas. Eles promovem registro de documentos gerais, como contratos que têm por objetivos bens móveis e também, ele é um cartório responsável por fazer notificações extrajudiciais. Você paga pro cartório notificar alguém, ele presta serviço. Também, como as de cobrança, cobrança de contrato, de documentos, também. Essa é a função. Esse cartório, ele também é responsável por fazer notificações extrajudiciais, como a de cobrança, por exemplo, solicitação de documentos, essa é a função desse cartório. Além disso, o cartório de registro de títulos e documentos também presta o serviço chamado a suplementar ou residual, que os outros cartórios não fazem, esse cartório pode fazer praticando os registros não atribuídos aos demais cartórios. O que o cartório de imóveis não faz, o cartório de serviço civil não faz, o cartório de pessoas jurídicas não faz, esse cartório pode fazer, que é o cartório de registro de títulos e documentos. Quais são as distribuições dos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas? Então, estamos falando de um outro cartório já, esquece o chamado cartório de registro de títulos e documentos, agora estamos falando de outro cartório, cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas são responsáveis pelo registro dos contratos sociais, atos constitutivos e estatutos, e também as suas repetivas alterações está das empresas, sindicatos, associações, fundações, sociedades civis, pias religiosas, morais, científicas, é tudo esse cartório que vai fazer. Outro cartório que nos interessa muito é o cartório de notas, cartório de notas, tabelhão de notas. Os cartórios de notas são competentes para lavrar, de fato, escritura pública. O grande objetivo do cartório é lavrar escritura pública. O cartório de notas, o tabelhão de notas. Então, o tabelhão de notas tem o objetivo de lavrar escritura pública, procuração, escritura pública de compra e venda, escritura pública de inventário, uso de capião, adificação compulsória. Falou em lavrar uma escritura pública, seja um contrato ou seja uma procuração, ou reconhecer firma, é o que esse cartório faz. Então, os cartórios de notas são competentes para lavrar, lavrar e elaborar escrituras como as de imóveis, reconhecimento de paternidade, de firma, testamento, partilhas, inventário, divórcio, quando pode, autenticações de cópias e procurações, reconhecimento de assinaturas, entre outros. Essa é a função dos cartórios, tabelhões de notas, cartórios de notas. O próximo cartório que nós temos é o cartório de registro de imóveis. Os cartórios de registro de imóveis, diferente dos outros, é por competência. Se você quer uma certidão de propriedade atualizada, você tem que ir nesse cartório de competência. Ele pega os bairros. São Paulo, o município de São Paulo, nós temos 18 cartórios. Cidade interior, uma cidade menor tem um só, dois, então depende da cidade. Cidade maior, normalmente, tem São Paulo, tem 18. Então, é muito cartório. Os cartórios de registro de imóveis, eles registram, registram os títulos de propriedade de imóveis e as repetivas averbações, as repetivas averbações. Assim, para saber quem é o proprietário de um imóvel, é necessário consultar o registro de imóvel nesse cartório. E também é importante saber que a escritura de um imóvel pode ser lavrada em qualquer cartório de notas, tabelão de notas, inclusive de outra cidade ou de estado, pode, mas tem que ser registrada no cartório competente. Ou seja, cartório competente, eu sempre brinco com isso. Você pode ser maltratado, você vai ter que pedir desculpa. Mesmo você, sendo vítima, você vai ter que pedir desculpa e vai ter que resolver ali, porque por competência não dá para fugir. Não dá para a gente escolher. Outro cartório que nos interessa muito, gente, é o cartório de atribuições dos cartórios de protesto. O cartório de protesto, as atribuições desses cartórios é de competência para o protesto de cheques, notas promissórias, duplicatas e outros documentos em que se reconheçam dívidas. O cartório de protesto é para protestar. Protestar é gerar a publicidade que aquela pessoa está me devendo. O cartório de protesto serve para isso. Mais um cartório que nos interessa é o cartório de registro de contrato marítimos. Existe esse cartório. Contratos marítimos e de distribuição, chamado cartório de registro de contratos marítimos ou cartório de distribuição, tanto faz. Esses cartórios são restritos a alguns estados, não é todo estado que tem. Os primeiros tratam exclusivamente de atos relativos às transações de embarcações, navio, barco, embarcações marítimas. E os segundos, chamados cartórios de distribuição, respondem para a distribuição equitativa de serviços cartoriais de que trata a Lei nº 8.935, de 1994, ou seja, os atos complementares à função. No Distrito Federal não existem esses cartórios. Outro ponto também, como posso, professor Júlio, me certificar que os valores cobrados pelo cartório estão corretos? Na verdade, o cartório não cobre o que quer. Ele tem que seguir a tabela, a tabela do Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, de cada estado, tem a sua tabela, disponibiliza essa tabela em seu site, o site eletrônico, e anualmente essa tabela sofre atualizações. Cartório você paga uma taxa que é chamada de monumentos, válida para a cobrança de monumentos, que é o serviço do cartório, dos cartórios extrajudiciais, tá? Então, não dá para errar. Combinado? Então, agora você já conhece muito bem a Justiça, como que usa a Justiça, mas também você conhece essa parte dos cartórios. Então, fica mais fácil de você entender. Legal, né? Ficou mais fácil agora. Agora, dentro desse curso, que é importante você saber para poder prestar um serviço de qualidade, eu quero que você conheça as certidões. Nós temos as certidões distribuidor cível, então eu entro no site do Tribunal de Justiça e solicito. Certidão distribuidor criminal da esfera estadual. Certidão distribuidor cível, eu quero descobrir se aquela pessoa tem ações no nome. Então, a certidão distribuidor cível serve para isso. Eu descobri se ela tem ações... A certidão tem que ser negativa. Se for positiva, eu vou descobrir se ela tem ações no nome. Então, esse é o meu objetivo, descobrir se tem ações ou não. Fechado? Combinado? Eu posso solicitar certidão distribuidor cível da esfera estadual e certidão distribuidor cível da esfera federal. Certidão distribuidor cível para ver se tem ações cíveis. Divórcio, separação, inventário, escapeão, colisão de veículo, ações de direito de consumidor, inventário. Certidão distribuidor criminal para ver se tem ações criminais. O ideal é que eu faça essa pesquisa sempre no site do TJ Estadual e no site da Justiça Federal. Cuidado! Nós temos essas certidões da Justiça, do Poder Judiciário, mas temos as certidões também dos cartórios. Então, nós temos as certidões chamadas cartorárias. Então, eu vou solicitar a certidão de propriedade e a certidão para ver se o sujeito é dono. Certidão de propriedade atualizada, pode ser matrícula ou transcrição. Então, tem várias certidões. Na trabalhista, tem a certidão de execuções trabalhistas, eu vou solicitar para ver se tem ações em andamento trabalhista e de execução, porque eu vou ver se tem uma ação trabalhista contra aquela pessoa física ou jurídica já na fase de execução. Então, são duas. Quando eu vou comprar um imóvel, gente, o ideal é que eu faça o do inteligência. O que é o do inteligência? Eu vou solicitar várias certidões de quem está comprando, quem está vendendo do imóvel para descobrir se é um negócio seguro ou não. Se chama do inteligência. Cuidado, quando eu falo de certidões, existem as certidões também da União, certidão negativa da União, certidão negativa do Estado, certidão negativa do município, da prefeitura, porque eu preciso solicitar essas certidões para provar que o meu cliente, aquela pessoa, eu não devo para o Estado, não devo para a União, não devo para o município. Hoje, é muito fácil solicitar certidão. Certidão do servidor cível? Site do TJ daquele Estado que você precisa. Site do TJ estadual ou da Justiça Federal. Certidão de imóveis? Cartório de imóveis competente. Certidões trabalhistas? Site da Justiça do Trabalho. Hoje, se você digitar no Google, certidões trabalhistas, link, já aparece. Hoje é muito mais fácil, então não tem como errar. Certidão negativa da União? Já aparece o link. Certidão negativa no Google? Certidão negativa estadual? Já aparece o link da procuradoria para você solicitar. Certidão negativa municipal? Já aparece o link para você solicitar. A certidão negativa de débitos é para provar que a certidão é negativa, ou seja, não é positiva porque não tem débitos. Então, fácil e simples assim. Ok? Quando eu falo de certidões, então, tem muitas certidões que a gente pode solicitar para uma transação imobiliária. Certidões são públicas. Qualquer pessoa pode solicitar. Qualquer pessoa é um direito da pessoa solicitar no nome de terceiro, inclusive. Então, não é nada feio, nada grave. No cartório de imóveis, gente, nós temos prazo e validade dessas certidões. O prazo legal para emissão de certidões é de 5 dias úteis. O cartório tem 5 dias úteis. Isso aparece na lei, no artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou relatório, conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial em 5 dias úteis. Então, tem isso, o prazo da solicitação. A validade da certidão imobiliária é de 30 dias. A certidão tem prazo de validade de 30 dias contados da data da emissão, que consta no carinho do cartório. E esse prazo está previsto no decreto 93. Anote aí, 93.240 de 86. Então, a certidão de propriedade tem validade, sim. Tem validade de 30 dias. Outra certidão que nos interessa muito é a certidão atualizada. Estou falando das certidões no cartório de imóveis. É a certidão atualizada também de escritura pública. Eu posso solicitar uma certidão atualizada para verificar se consta uma escritura pública naquele cartório. Essa certidão era utilizada nos negócios imobiliários, mas eu vou solicitar no tabelião. Tipos de certidões no cartório de imóveis. Tem a certidão de matrícula, de inteiro teor e ônus, de ações repercutórias. Essa certidão de matrícula tem um objetivo. Ela contempla a emissão da cópia da matrícula do imóvel. Todo imóvel tem matrícula. Todo imóvel tem um RG. Essa certidão tem esse objetivo. Essa certidão de inteiro teor é onde será certificada a existência ou inexistência de ônus, de ações naquela matrícula. Existe a certidão de matrícula pura de inteiro teor. Essa certidão contempla o registro lavrado após 76. Antes 76 é transcrição, mas é a mesma coisa. É que nem SIC e RG. É através dessa certidão que é possível obter a reprodução integral e fiel das matrículas efetuadas no livro 2, Registro Geral, do cartório de imóveis. A certidão de propriedade. Eu posso pedir uma certidão de propriedade no cartório de imóveis. Essa certidão de propriedade tem por finalidade informar a existência de imóveis e direitos reais em nome de determinada pessoa física ou jurídica. Ela pode ser requerida também. Tem o objetivo de provar a propriedade. E aí tem a certidão de registro auxiliar, que eu posso solicitar no cartório de imóveis. Essa certidão é reprodução integral e fiel do que consta no cartório. Tem a certidão de registro auxiliar por quesitos, são perguntas que eu posso fazer o cartório. A gente não precisa guardar tudo porque a gente pode perguntar para o cartório. Eu preciso de uma certidão que resolva esse meu problema. E o cartório, eles são consultores. Eles têm que orientar. Existe a certidão, é chamada certidão de registro imóvel, que essa certidão é utilizada para os interessados que querem buscar localizar registros em um determinado imóvel a partir do indicador real, a partir da quadra, lote, bairro. Eu posso pegar sua IGCPF e posso tentar no cartório levantar o que você tem no seu nome. Eu consigo. Tem a certidão de transcrição, ou seja, são documentos arquivados no cartório da propriedade antes de 76, já tinha falado sobre isso. A certidão de ônus reais e repercutórias, que é uma certidão que tem o objetivo de indicar penhoras, bloqueios, registros também na matrícula. Tem a certidão de documentos arquivados. Então, eu quero uma certidão para ver se tem uma planta em menor descritivo arquivada no cartório. Planta do imóvel, em menor descritivo, uma convenção condominal, essa certidão que eu vou usar. Cuidado, hein? Você vai ouvir muito falar sobre a certidão vintenária. Podemos pedir uma certidão vintenária no cartório de imóveis e você não pode passar vergonha porque você é técnico, analista, consultor, não pode passar vergonha. Você tem que saber o que você está falando. O que é a certidão vintenária? Então, vamos lá. A certidão, gente, a certidão vintenária é a certidão que informa a situação do imóvel num período de tempo retroativo há 20 anos, contados da data do último registro, a verbação constante da matrícula ou da transcrição. É uma certidão muito comum. Outra certidão que nos interessa muito é a certidão para requerer uso campeão. Eu posso solicitar uma certidão para verificar se existe na serventia alguma coisa em andamento, se tem ART, CREA, alguma coisa nesse sentido arquivada. Então, são várias certidões que nós podemos usar, solicitar para ajudar o nosso cliente e agora você sabe quando usar essas certidões. Então, não dá para errar mais. Então, certidão de matrícula, certidão de transcrição, certidão vintenária ou vintenária ou quinzenária, tem as duas, certidão de ônus e certidão de ações, certidão de pesquisa de bens, certidão de dados cadastrais do imóvel, certidão negativa de débitos imobiliários, certidão conjunta de débitos e tributos imobiliários, certidão negativa de taxa de lixo, certidão de compra e venda. Então, hoje nós conseguimos solicitar isso com muita facilidade, tudo pela internet. O próprio Google já te dá o link, já facilita muito, já te ajuda muito. Então, legal. Então, agora você conhece, você sabe onde está pisando, tanto no Poder Judiciário quanto nos cartórios, isso é muito importante. Trago para você que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é originária, uso campeão, tem os campeões de 5 anos, 10 anos, 15 anos. A segunda é a derivada, os contratos imobiliários, compra e venda, pagamento à vista, promessa, estou comprando algo que não existe ainda, talvez um imóvel na planta, compromisso, é o contrato que eu estou comprando, mas existe obrigação de fazer, sessão de direitos processórios, estou comprando imóvel irregular, sessão de direitos processórios, sessão de direitos hereditários, estou comprando ou vendendo direito de herança, sessão de direitos hereditários. Então, são os contratos mais utilizados no Brasil. Cuidado, menos que 18 anos, o sujeito é incapaz para usar o fórum, para fazer negócios jurídicos, para assinar contrato, procuração. Menos que 18 anos, dos 16 aos 18, ele é incapaz, ele e ela, mas incapacidade o quê? Relativa, o pai e a mãe vão assinar com ele e ela, pronto, volta para o jogo. Menos que 16 anos, incapacidade absoluta. Então, não dá para assinar procuração, não dá para assinar contrato de compra e venda, não dá para assinar contrato de locação, não dá para assinar nada, porque o pai e a mãe vão representar. Então, presta atenção aqui, respira, menos que 16 anos, incapacidade, incapacidade absoluta, tem que ser representado pelo pai e pela mãe. Dos 16 aos 18, incapacidade relativa, o pai e a mãe vai assinar com o menor, tá? Então, fica atento em relação a isso. Existe, gente, a incapacidade, ela tem que ser suprimida, de um jeito ou de outro. Agora, existe a figura da emancipação. A emancipação é um ato irrevogável, por isso, os pais devem ter plena convicção de que o menor possui maturidade suficiente para ser emancipado. Não é boato e ainda existe. A emancipação pode ser feita de forma consensual, o pai e a mãe quer, pode ser feita de forma judicial ou de forma legal, um direito que a pessoa tem. A emancipação no Brasil ainda é muito comum. Não adianta emancipar para casar, mudou essa história, tá? Na verdade, só consegue casar com a maioridade, mudou. Tivemos uma mudança que eu achei interessante. A incapacidade, gente, ela, antes dos 18, é incapaz. E eu posso antecipar essa capacidade com a emancipação. Então, se os pais querem, ótimo, faz isso no cartório com facilidade. Se o pai quer, a mãe não quer, tem que ser judicialmente. E é possível, conforme artigo 5º, que o próprio incapaz procure regularizar essa situação quando ele tem um exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior. Hoje é muito difícil isso ocorrer com menos de 8 anos, mas seriam esses motivos que dariam o sujeito o direito de conseguir essa emancipação sem autorização do pai e da mãe. Em regra tem a voluntária, papai e mamãe quer, judicial porque o pai quer, a mãe não quer. E tem a legal, que são motivos que permitem. No passado, casamento, hoje não, mas exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior, economia própria. Então, eu tenho menos de 18 anos e eu consigo provar que eu tenho economia própria, eu consigo me emancipar, tá bom? Então, não dá pra errar. Legal, né? Então, agora acho que você está preparado, sim, pra assumir um cargo de analista de serviços jurídicos, técnico de serviços jurídicos, técnico, analista, auxiliar em cartório, porque você tem noção, né? Você tem noção, você vai falar mesmo ali, é claro que muita coisa você vai aprendendo no dia a dia, na prática, estudando, exercendo, mas é o básico, né? É o básico que você precisa saber. Quero também trabalhar com você aqui, com o direito civil, cuida do direito privado, os nossos direitos, né? Direito de família, cuida das relações de família, divórcio, separação, neo-estável, ação de alimentos, é direito de família, execução de alimentos, é direito de família, revisional de alimentos, guarda, visita, é direito de família. Direito de consumidor, relação de consumo, comprei, vendi, tem um do outro lado, tem que ter um fornecedor de produtos e serviços, né? Então, eu estou falando de uma situação onde tem um fornecedor de produtos e serviços, ou seja, alguém que pode ser CPF ou CNPJ, mas ele vende todo dia. Crime, processo penal, direito penal. Outra coisa, relação trabalhista, CLT. Então, são ramos diferentes. O direito civil, ele é o gênero de várias espécies. Dentro do direito civil, tem o direito imobiliário, o qual o professor é especialista, tem o direito médico, tem o direito de família, tem o direito de associações. Então, tudo isso você precisa saber, tá bom? Em relação ao processo civil, nós falamos aqui, as questões básicas, né? Tenho certeza que agora você consegue, sim, se virar muito bem. O código de processo civil é o código que vai tratar das relações processuais, eu sempre brinco, mas é uma realidade. O código de processo civil vai tratar, é um manual como funciona o fórum, o que o juiz, as partes devem fazer. O direito civil cuida do direito propriamente dito, né? Então, são situações diferentes. Nós temos a jurisdição voluntária, ou seja, o processo, nem todo processo tem briga. Um divórcio consensual não tem briga. São até amigos. Então, eu só peço uma homologação. Jurisdição voluntária. Tem processo que eu tenho que pedir a citação do outro. Ele é litigioso. Então, o processo pode ser jurisdição voluntária, não tem briga. Mudança de nome, não tem briga. Os capiões, não tem briga. E ele pode ser litigioso, contencioso, ou seja, tem briga porque eu estou citando alguém, tá? A ação, gente, é o pedido que eu faço ao Estado, à intervenção do Estado, para efetivação no meu direito. Então, esse é o objetivo. Para fazer uma ação, tem que ter condições da ação. Ou seja, a litimidade das partes. Mais que 18 anos, se tiver menos que 18 anos, pode, mas tem que ser representado ou assistido, igual um contrato. Em regra, tem que ter vontade de agir, vontade de processar alguém. Eu só posso processar alguém que bateu no meu carro. Ah, a minha irmã bateu o carro, o sujeito bateu no carro da minha irmã, eu quero processar essa pessoa. Não. Você estava dirigindo? Não, era ela. Então, você não tem nem intimidade, porque você não era dono do carro e nem passou pela situação. Então, para processar alguém, tem que ter legitimidade, tá? Então, legitimidade, condição da ação, elementos da ação. Então, isso é importante lembrar. As partes têm deveres, né? O processo, a gente tem que atuar sempre com boa fé, não mentir, não induzir a erro. Isso é importante. Procuradores são os advogados. Tem casos que eu preciso incluir. Se é casado, marido e mulher, é o desconsórcio necessário. Então, a esposa, nas ações mulheres vai, o marido tem que aparecer na ação. Existe a chamada intervenção de terceiro. Então, tem o autor e réu aqui. Eu sou terceiro, mas não vou ser prejudicado. Eu entro como intervenção de terceiro. Nomeação, autoria, denunciação ali. São formas que eu posso entrar no processo. Chamamento ao processo. Então, existe. Tem processos que têm a participação obrigatória do MP, do Ministério Público. Dentro desses processos mais comuns, o capião, o direito de família, tem a participação do MP obrigatória. Ele vai se manifestar. Então, isso é importante também. Quando eu falo de feriados forenses, a regra é que, para os atos, não sejam praticados nos feriados forenses. O prazo. Se não houver previsão legal, a lei diz que os prazos omissos devem ser praticados em cinco dias. Então, quando você faz alguma coisa no fórum, o juiz tem que responder em cinco dias, quando é omisso. O despacho do juiz. A contagem dos prazos processuais com o novo CPC exclui-se o dia do início e inclui o dia do final. No caso, do dia do início ou fim, cair em final de semana, sábado e domingo, em feriado ou em dias em que não haja expediente forense, os prazos são prorogáveis para o dia útil subsequente. Então, os prazos processuais não são contados de forma mais corridas, mas em dias úteis. Então, também é importante lembrar também para você não esquecer. Citação, nós falamos, em regra é por correio, pode ser professor de justiça ou recolho à diligência, pode ser predital. É sempre feita a citação predital quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, ou quando os outros atos para a citação não tiverem produzido os efeitos necessários. Existe a citação por hora certa, o oficial de justiça vai lá, bate palma e fala, olha, eu estou achando que você está se escondendo. Você não, para alguém, o vizinho. Avisa ele ou ela que eu vou voltar amanhã. Se ele falar que não está ou ela, eu vou dar como citado. Então, existe a citação por hora certa. Não confunda citação com intimações. Intimação é a chamada para responder alguma coisa no processo. Citação é a primeira vez que eu fico sabendo do processo. Então, cuidado, tá? Pode ocorrer a suspensão do processo em diversas situações. Morte, doença, pode ocorrer sim. O réu tem o direito de defesa, o direito constitucional. Então, isso é importante falar, o direito de defesa. Se não vai na audiência, se não se defende ou acontece a revelia. A contestação pode ser feita e dentro da contestação podemos ter uma reconvenção, que é o contra-ataque. Em relação às provas, existem provas orais faladas. A pessoa fala, depoimento pessoal da parte. Testemunhas falam. Então, provas orais. E existem as provas documentais. Prova documental, todo e qualquer tipo de prova que eu consiga pegar, ver, prova documental, em sentido estrito. Pericial, inspeção judicial do juiz. O juiz vai até o local, difícil de acontecer, mas é uma prova documental. A ata notarial é uma prova documental, tá? Então, não dá pra errar. Quando alguém falar alguma coisa pra você de coisa julgada, não cabe mais recurso. Liquidação de sentença, cumprimento de sentença, é cobrar aquilo que eu ganhei. Título executivo extrajudicial é um documento que eu tenho, que eu faço num processo de procedimento muito mais rápido. Execução, conforme nós já falamos. Então, tudo isso, você tá craque, não dá pra errar. Tá bom? Legal. Fico muito contente aqui. Acho que valeu muito a pena essa aula. Essa aula, a intenção é abrir seus olhos pra você ver como funciona, pra que você possa exercer a profissão de forma avançada, um curso avançado pra você exercer a profissão de técnico em serviços jurídicos e notariais. Ou seja, pra abrir portas pra você trabalhar no escritório de advocacia, no jurídico, na imobiliária, pra abrir portas pra você trabalhar num cartório, seja de qual atribuição for. Tá bom? Então, a ideia é essa. Parabéns pra você. Fico muito feliz que você tenha feito esse curso aqui comigo, essa aula. Tem perguntas aqui? Hoje não. Então, tá aparecendo pra você aí. Se você quiser entrar em contato comigo pra mentorias, consulta, entre em contato, mentorias e consultas, tá? O WhatsApp do escritório é o 1197-685-3891. E o fixo é o 2061-5649, tá? Pode entrar em contato nas redes sociais também, o Instagram, e venha fazer minha pós-graduação. Se você quer fazer a pós-graduação de direito de mulher, regularização de imóveis, entra no site www.portaliso.com. Um abraço e até a próxima aula. Gente, muito obrigado.